Vamos jogar bola. Jogar bola é ir em frente. É arregaçar as mangas. Hoje em dia eu acredito que voltar para o Brasil não é dar um passo para trás. Eu acredito que eu dei um passo para frente na minha vida, na minha carreira. A estrutura que se tem hoje aqui é muito parecida com a da Europa. Financeiramente também acredito que não tem muita mudança. Eu sempre digo que o jogador só é lembrado quando ele é campeão. Eu nunca vi pôster de vice-campeão. Então vim para cá para poder botar meu nome também na história do clube, poder ter um pôster aqui e poder estar feliz. Que é o mais importante. Quem vai definir é o treinador, é o Tite. Eu vim aqui para somar. Não vim aqui para brigar com ninguém. Vim aqui para somar já com o elenco forte que o Corinthians tem. Mas eu sou um meia de ligação. Posso fazer as três posições de meio, tanto aberto quanto aberto dos dois lados e centralizado. Meu estilo de jogo, acredito, com mais arrancada. E o resto a gente vai vendo com o resto da temporada. Estou bem perto da minha forma ideal. Pelos testes que eu fiz, acredito que eu estou bem. Claro que ainda é preciso de ser lapidado ainda um pouco, mas acredito que dentro de pouco tempo eu já esteja pronto. Olha, isso eu não sei, depende mais da comissão, mas acredito que eu estou precisando de ritmo de jogo, já que eu vim com alguns problemas no final da temporada passada, ainda na Alemanha, e não consegui ter um ritmo de jogo. Então, eu espero poder ter a chance de jogar para poder pegar esse ritmo e estar pronto para a Libertadores, estar pronto para a comissão técnica. Acho que o Corinthians contratou para isso, para poder fazer um ano ainda melhor. A expectativa do torcedor só vai aumentar, e a partir do momento que você for mal, o que passou, passou. O que viveu é o momento. Nós temos que fazer um bom ano para esse momento continuar sendo bom. Normalmente, a reação da torcida é de acordo com a sua ação. Se você está bem, a torcida está feliz. Então, acho que depende muito mais de mim. Claro que eu espero o carinho da torcida, poder estar agradando, mas acho que depende um pouco mais dos jogadores que vão poder fazer algo e a torcida reagir. Obrigado.